Música Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. Aqui está Marcos, é Luiz o Cobrão, acompanha o dia a dia do Guarani. O Búlgara tem jogo importante hoje contra o Oeste, nosso convidado especial de hoje é Boiadeiro. Não está no jogo, claro, evidente, né? Eu não estaria aqui, mas nós vamos bater um papo legal com o Boiadeiro. E está aqui Leandro Ferreira, vai falar conosco, comentar futebol. É isso aí. Olha, daqui a pouco vamos falar desse jogo, Oeste-Guarani, partida marcada pra 21 horas de hoje lá na cidade de Itápolis. E agora tem Ponte Preta na tela da Bandi. A lua convida pra uma noite cheia de emoções. A primeira vem da mensagem dos pontipretanos contra o racismo. A segunda leva Ferrugem às lágrimas, quando ele recebe justa homenagem da torcida. Depois, as arquibancadas do Majestoso se revoltam com a violência do Botafogo. E fica nervosa com as investidas dos visitantes, que começam melhor a partida. A Ponte demora pra atacar, até o árbitro atrapalha a macaca. Ramírez tenta no chute forte, só que a força que funciona no primeiro tempo vem da marcação do Botafogo. Quando a bola parada funciona, Rafael salva. No intervalo, mais homenagens a Moisés Lucarelli e Bruninho. Segundo tempo, tem mais emoção pro torcedor. A Ponte fica cada vez mais perto do gol. Aos 19, ele sai. É o nono do artilheiro e camisa 9, William. A vitória poderia ter sido sacramentada já no lance seguinte com o Cicinho. Mas ainda tinha sufoco. E Marcelo Veiga indo mais cedo pro vestiário. Resultado magro e bem valioso pra Macaca. 15 jogos de invencibilidade e a nona vitória da Ponte no Paulistão vem acompanhada da última emoção da noite. A Macaca está classificada para as quartas de final do estadual, com quatro rodadas de antecedência. Nós estamos aprendendo jogo a jogo. Hoje nós aprendemos a nos adaptar rápido ao tipo de jogo. A enfrentar de peito aberto os caras e ir pro pau. E graças a Deus conseguimos. E esse tipo de situação vai cada vez dificultar mais e mais. Domingo foi isso também. Adaptação rápida ao estilo de campo. Daqui a pouco nós vamos debater esse jogo da Ponte Preta. Se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos pra assistir aquele jogão, mas anda sentindo vergonha porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeito aí pra você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Marabras. Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo junto com a sua galera pra facebook.com.br bandecampinas e responder. Por que você quer renovar a sua sala? Quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Marabras. Participe e fique bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém paga. A origem, a origem, a origem do gol. A origem do gol, torcida jovem, o Mortão, o Batata Guti, o Pedrinho, o pessoal da torcida jovem da Vila Padre Anchieta, Roti, o Bruno, o Joe, Ícaro e o Johan. Vai também para o Leandro Adala, pessoal do Facebook, o Fernando Leandro, Lairson e a Sílvia. Vai também, aliás, Lairson Silva. E vai para a Dalva Luisa, a Milene e também o Paraná. Eles trabalham lá na Ponte Preta. E aqui os amigos do Bambam, que tem lá o futebol de quinta. É, futebol de quinta. Não é o futebol de quinta-feira, é futebol de quinta categoria. E também os amigos do Malaco lá, os Motoboys, o Bambam, o Tiuli e também o Borracha. E vai também para o Norimichi Iga, o Tchê e o Tukujim. Para todos vocês, a origem, a origem, a origem do gol. O gol da Ponte Preta. Olha aí, time do Botafogo, o Motom é maranhado, uma malha de marcação, negócio quase que transponível. E precisou a ponte de muita técnica para iniciar a jogada com o Chiquinho. E ali, um bate, rebate, o Willian tocou para o Chiquinho. O Chiquinho foi chutar, não conseguiu, voltou. E o matador, iluminado, o Willian, pé direito, meteu na rede, uma bola que sobrou para o Willian. E ele concluiu fazendo 1x0. E aí, o que você achou do jogo, você que esteve comigo na transmissão de ontem, Leandro Ferreira? Olha, Batista, jogo muito duro para a Ponte Preta. Esse time do Botafogo sabe marcar como poucos. Poucos, esquema tático bem diferente, empregado pelo técnico Marcelo Veiga. A princípio, achávamos que era um 3-6-1, mas depois, estava até com quatro zagueiros. Mas quatro zagueiros, zagueiros mesmo, não eram dois laterais, dois zagueiros. Eram quatro zagueiros, um volante ainda voltava. Zagueiros que zagueiram. É, exatamente. Para marcar os volantes, os alas jogaram mais à frente, quase meias, mas a linha de quatro era composta basicamente por três zagueiros e um volante que fazia ali também, no lado direito. Então, foi muito difícil. É uma equipe que faz muitas faltas e também sabe fazer falta. Tanto é que, pelo número de faltas que fez, levou só um cartão amarelo. O técnico Marcelo Veiga foi expulso, tudo bem. Mas o time levou um cartão amarelo, que é realmente muito raro, dado o número de faltas que fez. Mas a Ponte Preta foi um time valente, brigou bastante também, igualou na raça o Botafogo e na qualidade sempre teve muito mais ao longo de todo o campeonato. Foi assim e o Willian, na base da trombada mesmo, quando não vai na qualidade, não vai na técnica, vai na trombada. Acreditou no lance e o Preto Costa, que falou durante o intervalo aos microfones da Bandeirantes que o Willian deveria jogar vôlei porque reclama demais, acabou dando um carrinho bem nos pés do Willian. A bola sobrou no pé do Willian, ele bateu de chapa no canto, fez o gol da Ponte Preta, artilheiro isolado do campeonato com nove gols. Que campeonato vai fazendo o Willian? Prometeu 30 gols para a temporada na Ponte Preta, já fez quase um terço aí em 15 jogos. Muito boa a média do Willian. Olha, muito bacana a homenagem que a torcida ponte pretana fez para o Ferrugem. O Ferrugem entrou de muleta no estádio Moisés Lucarelli, a torcida aplaudiu o Ferrugem. E foi um momento emocionante porque o Ferrugem até falando no microfone da Rádio Bandeirantes chegou às lágrimas. Veja aí o Ferrugem chorando, né, pela homenagem que a torcida fez. O Ferrugem esteve aqui esta semana até eu falava, olha, ele vai precisar muito do carinho dos companheiros, da própria imprensa, da torcida para poder se recuperar. Porque não é fácil ficar sem poder fazer aquilo que ele mais gosta que é jogar futebol. E a torcida está de parabéns por ter tido esta iniciativa ontem no estádio Moisés Lucarelli, aplaudindo o Ferrugem. E o Valdemir Gomes, o da palavra fácil Tigrão, usou ontem uma metáfora comentando o jogo pela Rádio Bandeirantes. O grau de dificuldade que a ponte teve para conseguir esse gol é mais ou menos a dificuldade que tem o pessoal que vai achar petróleo no fundo do mar. A 700 metros abaixo do solo do fundo do mar, o pessoal consegue meter uma sonda lá e extrai de lá o petróleo. Foi assim que o Tigrão conseguiu uma metáfora para explicar. Porque o time do Botafogo, ele joga um negócio parecido com o futebol. Mas não é futebol. Na gestão técnica do Marcelo Veiga. É um emaranhado, é um jogo macambuzio, surumbático, modorrento, taciturdo, embezerrado. Ele vai encebando, é uma confusão absurda. Não dá para ficar sério, Batista. Macambuzio, surumbático. Não tem jeito. Não dá, Batista. É brincadeira. Até o Boiadeiro começou a rir aqui. Não tem jeito, Batista. Então, mas não é... Você assistiu o jogo, Boiadeiro? O futebol do Botafogo não é desse jeito mesmo, né? Não é um jogo confuso? É, quando a gente jogou lá contra eles lá, né? É... Muita marcação e só bola aérea. Acho que é o jeito do Marcelo Veiga jogar, né? Aí acaba tendo dificuldade do time adversário ter a penetração para chegar ao gol dele. É, eu estava lá, né? Nós estávamos lá nesse jogo do Guarani contra o Botafogo. É verdade. Um jogo muito esquisito, né? O Guarani começou a desenvolver um futebol e daqui a pouco, do nada, não se sabe como. O futebol, o Botafogo já estava ganhando o jogo de 2 a 0. Ninguém entendeu absolutamente nada. É como você disse, Batista. É uma situação que, para o Marcelo Veiga, que é um treinador que a gente conhece, é da região, aquela coisa toda, a gente já sabe como ele trabalha. Mas é um treinador que orienta muito, principalmente na marcação. E, às vezes, o atleta não entende essa história. Marcação é uma coisa, violência é outra totalmente diferente. E o Willian deve ter ficado, depois desse jogo aí, com o corpo todo cheio de hematomas. Porque o que ele apanhou foi um negócio terrível, né? Ele até no final do jogo, ele falou assim, porque o Breno Beretta falou isso que o Leandro Ferreira falou aqui, que o Preto Costa tinha dito que o Willian é muito chato, que ele tinha que jogar vôlei se ele não quer contato. E o Willian ficou sabendo e falou, ó, então o Preto Costa, ele tem que lutar MMA. Vou trazer o Anderson Silva aqui para lutar contra ele. Então é cotovelada, rabo de arraia, é dedo no olho. Então o jogo inteiro assim, o Willian saiu aplaudido de campo, fez o gol, assim como o Chiquinho também saiu aplaudido nesse jogo. A ponte não terá o Edson Bastos, né? Contra o 15 Piracicaba neste sábado, não é isso? Exatamente, o Edson Bastos vai desfalcar a equipe. Ontem acabou se desentendendo com o auxiliar número 1, o Thiago Peixoto, o auxiliar assistente número 1, que fica atrás do gol. Uma discussão bastante ríspida. O auxiliar acionou o árbitro, que deu o cartão para o Edson Bastos. Por reclamação, Edson Bastos vai desfalcar a ponte preta novamente, contra o 15 Piracicaba agora. E agora nós vamos falar da maior corretora de seguros de Campinas e toda a região. É a Maior Seguros, aquela que tem o anjinho, que te protege e te deixa tranquilo. Com atendimento personalizado, a Maior oferece seguros para você, sua família, sua empresa, o seu automóvel, sua casa e muito mais. A Maior Seguros fica naquele prédio espelhado, bonitão, na Avenida Orozimbo Maia, número 1774, em Campinas, com estacionamento próprio e manobrista. Não feche o seu seguro sem antes falar com a Maior. Ligue agora para 3756-2700, ou então acesse maiorseguros.com.br. Está tudo lá. Maior Seguros, maior em tudo o que faz. Olha, está conosco aqui, Boiadeiro, já já seguimos conversando com ele. E atenção, hein, curta a nossa página no Facebook, porque no dia 1º de abril, e não é mentira, no dia 1º de abril nós estaremos fazendo o sorteio de uma camisa do Puro do Gato com o autógrafo do Amoroso. O craque amoroso assinou a camisa, e esta camisa será entregue para o ganhador, o vencedor, o ganhador, o sortudo. Mas para participar, você tem que curtir a nossa página, facebook.com.br, jogoabertocampinas. A promoção está acabando, participe! E daqui a pouco, 1 da tarde, tem Neto Ló, que o Boca Larga vai falar, já já aqui na tela da Band. E daqui a pouco, 1 da tarde, tem que curtir a nossa página, já aqui na tela da Band. E daqui a pouco, 1 da tarde, tem que curtir a nossa página, já aqui na tela da Band.